Você morava no meu coração O tempo todo acharam salvo as suas mãos Vai, vai, sai quando quiser E fazer o que você quiser Você foi desfejada do meu coração Faz o que no peito da decepção Bora, bora, Marcelo! Você foi a minha vida A pior E que linda E você foi A minha vida A pior E que linda E você foi Na minha vida A pior E que linda E você foi Na minha vida A pior E que linda Você morava no meu coração O tempo todo acharam salvo as suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que você quiser Você foi Você foi desfejada do meu coração E que linda E você foi E você foi Na minha vida A pior E que linda E você foi Na minha vida A pior E que linda E que linda E que linda E você foi Na minha vida A pior E que linda Outra E se a Gabriela Não vai se ouvir Chegando no bailão Chegando no bailão Outra Com mais sucesso, galera!